Olá meus queridos e queridas tudo beleza galera Becker aqui no seu canal de tecnologia hoje aqui no Havaí acompanhando o Snapdragon Summit 2021 para quem não viu o primeiro vídeo a gente soltou ele faz pouco tempo praticamente sei lá em torno de um a dois dias que esse vídeo vai sair logo em seguida e a gente falou do Snapdragon 8G One que é o novo processador para celulares que a Qualcomm anunciou então você pode ver esse vídeo aqui na descrição e hoje nós vamos falar é claro das outras novidades que a Qualcomm trouxe como processadores focados para computador e também para handheld games gente sim nós temos aí um processador focado agora para games que a Qualcomm anunciou com bastante novidade tá bom então não esquece de conferir o outro vídeo de conferir esse deixa o seu like maroto ativa o sininho para receber as notificações e vambora para as informações porque a gente tá um lugar muito bonito o evento foi aqui no Havaí hoje é o último dia é penúltimo dia praticamente mas a gente já tem todas as informações aqui em mãos para vocês bom primeira coisa a Qualcomm começou falando um pouquinho da questão né de realidade virtual de realidade aumentada porque a Qualcomm produz processadores para essas plataformas falou bastante do metaverso que ela vem uma grande oportunidade aí do que o Facebook está trazendo em relação aos seus dispositivos ela vem um futuro muito promissor nesse sentido então a gente já teve uma introdução aí falando um pouquinho um pouco dessas questões porque a Qualcomm como eu disse para vocês tem soluções para esse tipo aí de tecnologia depois a Qualcomm apresentou uma coisa bem interessante eles chamam de Snapdragon Digital Chassis ou seja um chassi digital feito pela Qualcomm o que que é isso Becker a Qualcomm ela tem várias soluções tecnológicas para carros então ela faz processadores voltados também para carros e ela tem como se fosse uma plataforma aonde os fabricantes antes de começarem o projeto é durante o projeto de fabricação podem consultar a Qualcomm e fazer um projeto em conjunto e a Qualcomm traz várias soluções para os carros né que hoje em dia utilizam muita tecnologia muita gente não se toca nisso mas carro hoje em dia tem mais de 200 chips aí tem carros que tem até 600 chips integrados e a Qualcomm tem aí toda essa tecnologia para ajudar desde o projeto da fabricante de carros ela mostrou um projeto que ela já estava fazendo com algumas montadoras como a Chevrolet como também a Cadillac aonde todas essas tecnologias são integradas já desde o projeto é muito legal então você tem um foco computacional para leitura de diversos dados como leitura do ambiente quando você tá dirigindo conexão com o sistema 5G e uma maior integração do carro com toda essa essa tecnologia né que vai digamos dar um awareness melhor para o o carro do que que tá acontecendo ao redor dele conectividade internet e muitas outras coisas tá bom depois a Qualcomm falou um pouquinho do mobile computing que é basicamente a computação móvel só que focada mais com uma aqui com uma tecnologia de economia de energia estar sempre conectado a Qualcomm já tem processadores para computadores é uma estrutura ARM que ela é focada em ter baixo custo de energia baixo custo não baixo consumo de energia e também conectividade tá esses processadores duram na faixa de 20 horas então você consegue ter um laptop e um notebook com 20 horas de bateria e muita funcionalidade boa para uso no seu dia a dia para uso no trabalho dá para jogar um joguinho aqui outro joguinho ali também e a gente teve aí apresentado as novidades esses novos processadores Quais foram eles vamos começar primeiro pelo Snapdragon 8x generation 3 8cx tá perdão generation 3 esse é um processador gente ele é 85 por cento mais rápido em multi-thread do que a última geração isso é um salto muito grande ele tem um total de 29 teraflops disponíveis aí de processamento de dados isso é feito por inteligência artificial então você tem uma aceleração você tem um processador já dedicado para a inteligência artificial e a Qualcomm falou muito disso né que na parte de desenvolvimento de computadores hoje em dia não é só CPU e GPU que conta você tem muito uso de outros coprocessadores que cuidam só desse desse lado por exemplo de inteligência artificial que traz um grande benefício aí no uso do dia a dia e o Jackson está me trazendo aqui ó o Snapdragon 8cx generation 3 muito obrigado meu querido esse aqui gente é o chipset que tá equipando esses novos que vai equipar na verdade essa nova plataforma de computadores mobile ele é bem bonita um chip um pouco maior é claro né do que eu não celular mas é essa beleza aqui que vai trazer esse poder para os computadores o que que ele tem em relação aí a digamos a dados que eles trouxeram ele é 25 por cento mais rápido que um e 5 a Qualcomm deu exemplo 50 por cento mais econômico do que os concorrentes que tem mais ou menos essa entrega de desempenho então é bateria para em torno de 20 horas dá para você usar aí às vezes por menos uma semana sem precisar recarregar dependendo do seu uso tem uma GPU 60 por cento mais rápida a gente gastando 35 por cento menos energia do que a geração anterior e a Qualcomm também deu um destaque aí para jogos como Asphalt 9 e online Among Us e vários outros além disso a gente vai constar nessa nova plataforma aqui suporte de webcam com HDR em 4K então é uma bela resolução para uma webcam vamos ter um Wi-Fi 6E e modem 5G com suporte de até 7.5 gigabytes por segundo então é um computador que ele fica conectado em 5G direto você não precisa ter um Wi-Fi disponível para você utilizar esse computador isso é muito legal esse conceito tá e eles deram destaque também em relação a questão do Cloud falaram do xCloud que é o serviço da Microsoft que hoje em dia entrega jogos por streaming então você não precisa ter uma máquina extremamente potente com essas novas tecnologias então isso junta né a questão de de você ter a portabilidade uma boa duração de bateria com esses computadores e utilizar esses novos serviços aí que estão chegando no mercado resumindo meus queridos e queridas é um chipset que teve uma evolução muito grande ele é três vezes mais potente digamos assim do que a geração anterior e traz novas soluções aí para quem quer utilizar computadores com os chipsets da Qualcomm no Brasil a gente não tem muito modelo disponível mas aqui no mercado dos Estados Unidos e outros locais do mundo isso já é uma realidade há um certo tempo até tá bom então isso aí que nós temos em relação a Snapdragon 8cx de terceira geração nós tivemos anunciado também o Snapdragon 7c Plus né 7c mais de terceira geração também que é um processador um chipset para computadores também só que para mais de entrada ele vai vir no primeiro semestre de 2022 tem uma arquitetura de 6 nanômetros aqui a gente tem uma arquitetura de 5 tá no novo CPU 60% mais rápida e GPU 70% mais rápido vai contar também com 5g e teve uma performance aí de desempenho três vezes melhor do que a geração anterior tá bom então essas são as duas plataformas aí para mobile computing como a Qualcomm chama né e depois vamos a falar agora de uma novidade que é muito legal que é a plataforma mobile gaming galera a gente vai falar aí do Snapdragon G3X de primeira geração o Jackson vai me dar agora aqui ó vamos fazer em tempo real é este chipzinho bem esse aqui gente é o G3X que que é isso aqui é um chip também Becker sim senhor só que é um chip mais voltado para handheld gaming que que é isso são aqueles dispositivos de jogos que você vai jogar na sua mão né que você vai jogar direto de forma mobile tá mas o celular já faz isso não faz então porque é um processador desse sim gente o celular já faz isso mas esse aqui é um chipset dedicado só para jogos o celular ele faz diversas outras coisas ele tira foto roda diversos aplicativos que um handheld game não vai utilizar então aqui eles colocam o poder maior concentrado para jogos mesmo essa é uma plataforma nova eles mostraram aqui para gente um developer kit que é é um produto já pronto feito em pareceria com a Razer mas que é para desenvolvedores a impressão que a gente teve é que isso ia ser vendido mas eles não anunciaram nada e a gente pode testar aqui dá uma olhada no evento tá bom então eles fizeram esse projeto com a Razer para já poder criar um uma plataforma de desenvolvimento aí para estes jogos o que que ele tem em relação a hardware até a plataforma se chama Snapdragon G tá bom que vai ser a nova plataforma da Qualcomm ele tem uma crio uma cpu de com 3 GHz de Peak Performance né o topo de performance ali vai ter suporte a 5g ondas milimétricas milimétricos Wave mais Wi-Fi 6 então ele vai ser conectado com a conexão ultra rápida para você poder jogar seus jogos tem o répticos em Jane ou engine como é que a pronúncia Jackson engine então ele tem esse sistema aí de vibração já dedicado tem um sistema de resfriamento diferente também do que um celular que é com fãs né mas voltado para jogos e ele também conta a gente com Snapdragon Sound ele tem a tecnologia que a gente já explicou no outro vídeo vídeo aqui que você tem uma qualidade sonora muito melhor é ele vai tratar ruídos para sua voz enquanto você pode estar conversando com a galera então a Qualcomm ela integra todas essas novas tecnologias que ela trouxe entre várias plataformas tá bom e além disso a tela dele a tela desse dispositivo que foi apresentado é uma tela OLED com suporte a um bilhão de cores 120 Hz e resolução Full HD tem uma câmera frontal atual Full HD 60 frames ele suporta conexão via USB para HDMI e também acessórios de realidade aumentada tá esse produto que a gente tá falando ele é para desenvolvedores mas a Qualcomm deu um destaque aqui em relação a isso e ela explicou que agora ela tem sim uma plataforma voltada para jogos então você deve começar a ver agora nos próximos anos várias marcas trazendo os seus dispositivos de jogos dedicados utilizando esses chipsets aqui da Qualcomm né então devemos esperar aí boas novidades resumidamente falando gente essa é essa é uma junção de algumas das coisas que a gente viu aqui no segundo dia de evento eu fiz como eu falei para vocês um vídeo dedicado falando só do Snapdragon 8 que é para mobile né o Generation 1 mas foi bastante novidade legal a Qualcomm muita gente não sabe disso mas ela além dos chipsets dos processadores para celular ela tem essas outras linhas de solução agora para mobar para handheld gaming mas também já tinha para PCs então é legal você saber disso né se um dia você ver aí para vender você já sabe o que que você vai pegar de bom aí no produto beleza meus queridos queridos então é isso aqui o Snapdragon G3X Generation 1 tudo que a gente falou se você tiver alguma coisa que você quer saber coloca aqui a gente pode fazer um vídeo para trazer mais detalhadamente as novidades esse é mais um bom resumão que a gente tá fazendo aqui durato do Havaí para vocês e eu espero que vocês tenham curtido não esquece deixar o like maroto ativa o sininho para receber notificação e a gente vê nos próximos vídeos eu sou o Becker valeu e tchau tchau galera